Bahia Formosa, 90 quilômetros de Natal, recebeu mais de 100 surfistas na primeira etapa do Brasil Tour Surf Universitário, né? Que teve, então, o Brasil é cearense, né? Vamos ver. Um paraíso. Que o diga, a cearense Rafaela Bahia é surfista e estudante de turismo. Meu trabalho, além de trabalhar num hotel, é também ser competidora, então eu viajo o Brasil todo e até algumas viagens internacionais, graças a Deus ao surf e aproveito as minhas viagens como competidora para ter um olhar mais clínico, mais técnico, como turismóloga. Isso é que é unir o útil ao agradável. Por falar em agradável, vamos falar de Felipe Maia, o cara da primeira etapa da competição. Com belas manobras, ele faturou título na categoria Open, a principal do evento. Com essa onda aí, ó, de um metro, o cearense conseguiu a melhor nota, 9,25. A batalha só começou, tem mais duas etapas aí e eu garanto para vocês que eu vou continuar me preparando, me focando, me disciplinando para que nas próximas etapas eu venha a sair vitorioso de novo e me sagrasse campeão do circuito. E o segundo lugar ficou com o outro cearense, Marcos Otávio. Mais de 100 surfistas de 12 estados participaram da competição, todos de olho no prêmio final. Um carro zero quilômetro para o campeão do circuito. Onda Boa, isso aqui é prêmio. A próxima etapa será em Balneário Barra do Sul, em Santa Catarina. No próximo mês o Globo Esporte vai estar por lá.